A Todo Mundo Dopsil E tendo o coração vazio, vivo assim, ainda preciso, sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já vou Tu que falo aos passarinhos, alivia minha dor Tem pena, Deus, me diz por favor Tu que tanto andas no mundo, onde ando, meu amor Tem pena, Deus, me diz por favor Tu que tanto andas no mundo, onde ando, meu amor Sabia Oh, 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 oh Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já vou Tu que falo aos passarinhos, alivia minha dor Tem pena, Deus, me diz por favor Tu que tanto andas no mundo, onde ando, meu amor Tem pena, Deus, me diz por favor Tu que tanto andas no mundo, onde ando, meu amor A Todo Mundo Dopsun Sabia 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 Sabia